Música Neste segundo bloco tem gastronomia no Beco dos Surfistas, Praia da Joaquina, endereço do bistrô muito além do jardim. Música Já virou tradição, o programa de fim de ano do Casa e Companhia é aqui no bistrô muito além do jardim, com o chefe André Vasconcelos. E já é uma desculpa também para conferir as novidades da ambientação do bistrô. Tem sempre novidade? Porque o André curte muito arte, design, é isso André? É, acho que como a nossa clientela é muito reduzida, é muito fiel, então estou sempre procurando mudar, cada vez sentir uma casa nova, sempre troca sofá de lugar, vai coisa para casa, vem coisa de casa, troca forração, está sempre mudando. Vou começar falando desse jardim fantástico, que quem cuida é a papá, a papá é a mulher do André. De novo, tive a sorte de pegar essas orquídeas maravilhosas na árvore. Há 15, 20 dias atrás, estava exuberante, agora já está em fim de temporada, começa o verão. Vieram também que eu notei, André, duas poltronas belíssimas, Renzo Piano aqui na varanda. Veio, essas estavam em casa e eu resolvi trazê-la para a varanda, tendo que eu precisava de um tecido que é impermeável, que não tem problema de molhar, até para mudar um pouco a cara da varanda. Novidade na ambientação, novidade no cardápio também, André? A partir de agosto, o cardápio tem dois caminhos, ou mar ou terra. É um coverco em três brincadeiras de sabor, depois uma salada, nas entradas já define se vai ser para a linha de carnes e aves ou para a linha de peixe e frutos do mar. Para não fugir do tema, então, e para hoje? Sugestão de prato de fim de ano, este ano? Eu acho que o clássico, o bacalhau já virou um clássico de prato de Natal, né? Começar então? Vou ficar de copiloto aqui te ajudando, pode ser? É, na verdade vamos começar a fazer os dois ao mesmo tempo, que são dois processos bem parecidos, que é uma salada de berinjela e abobrinha e o bacalhau com batata. Então, o bacalhau já imposta, cortadinho, de salgado, sem... Eu gosto de passar numa farinha de rosca. A batata cozida também não tem muita... Batata não tem segredo, né? Não há quem não goste de batata. Eu estou empanando a batata e o bacalhau. Vai o azeite na frigideira já quente. E, para acabar com um pouco, manteiga. E na outra, que a gente já vai estar fazendo a salada, eu vou pegar abobrinha, lavada com casca, com tudo. E a berinjela também, casca tudo. Ela vai inteira para a chapa. Uma chapa de ferro sem sal, sem absolutamente nada na berinjela e na abobrinha. Vai para a chapa de ferro. E a gente só vai tirar a hora que ela estiver... A hora que ela estiver soltando, ela já está pronta. Vai desidratando ali. Vai desidratando. Então, o bacalhau e a batata no óleo quente nessa mistura de óleo e manteiga. Daí, isso vai virar o quê? Uma torre. Então, sempre um número ímpar. Ímpar de batata para a parte de bacalhau. Então, três batatas, três bacalhau para a gente montar uma torrezinha. Um tomatinho sweet grape. Esses que são bem doce, bem adocicado. Agora, nós vamos virar aqui. Na verdade, a farinha de rosca que a gente empanou não é empanagem. A gente só passa uma farinha de rosca para dar uma texturazinha, dar um dourado nele. E esse outro, a gente vai controlando e ver se ele solta. Ele tem que soltar. Que a gente vai misturar nesse tomate que a gente já está picado aqui. Pimenta. E aproveita e dá uma apimentada na... Aqui a gente não precisa de sal, porque o bacalhau normalmente tem um pouco... E a batata já foi cozida na água e sal. Azeite. Eu já, normalmente, já faço o alho picadinho, frito no óleo e deixo ele separado já. Para não ficar muito carregado. E aqui, pronto. O que acontece com isso? A berinjela e a abobrinha, elas estão levemente, ó... Cozidas. E o próprio calor delas vai acabar de cozer. Aqui já estamos com ele pronto. Desligou e montagem. Que é o... Comidas simples, quer dizer, sabores simples, né? Vamos alternar a batata e o bacalhau. Fazer uma torrezinha. Opa! Tomando cuidado para ele não desmanchar. Para enfeitar o bacalhau. Isso aqui é um azeite de salsa. A salsa batida com azeite. E depois a gente fica decantando alguns dias para ficar só a essência dela. Finalizando... Isso aqui é um pesto de azeitona preta. Só a azeitona preta batida com alho e azeite. A gente tem todo o elemento mais comum que vai numa bacalhoada. Batata, o bacalhau, a salsa, o azeite e azeitona. Que lindo, André. E arquitetônico também. Programa de arquitetura, você faz um prato arquitetônico. É. A história agora de servir, eu sempre gosto de dar uma finalizada com um palitinho que isso aqui ele mantém. Um palitinho normal de... Pega uma conchinha e feita. De repente pode pôr uma florzinha em vez da conchinha. É uma brincadeira legal. O outro prato? É, agora vamos fazer a salada que a gente falou, né? De uma... A berinjela que já foi feita ali. Ó, Gisele, você vê que ela está praticamente cozida por dentro. Mas o calor dela que vai dar uma... Com casca, com tudo. Porque a casca vai dar uma textura diferenciada. E a nossa abobrinha. E tudo isso vai para essa misturebinha que a gente fez aqui do tomate com os temperos. Misturar para encorpar os sabores. Deixar descansar, normalmente até esfriar. Ela esfriando, a berinjela, ela absorve o azeite, absorve, dá outra textura. Para montar. Pode ser um crepe, pode ser um pão de... De wrap, que estão usando muito. Só para definir o tamanho no prato. Fazer como se fosse um aro, só para dar uma... Pode ser para usar um desenho. Para mais para... Para delimitar. Para delimitar, para dar um efeito no prato, né? Não ficar muito soltinho. Eu gosto muito de flor, de sabor de flor na comida. Isso é uma flor de jnirá. Que é um tempero usado muito na comida tailandesa e japonesa. Ela tem sabor de alho. É impressionante, essa flor de jnirá. Eu gosto muito da história do... Não das espumas, como os espões fizeram. Mas do chantilly, que é das gorduras com ar. Então, no caso aqui, eu tenho nata, iogurte e um alho moidinho. Mais nada. E finalizando, uma outra coisinha que eu gosto muito, que são os azeites. Isso é um azeite de urucum com um pouquinho de alho. E uma folhinha para dar o verde. Então, aqui está o prato montado. Lindíssimo! Um apelo estético, de novo. Irresistível! O que se pode beber com esses pratos? Eu acho que Natal, quer dizer, festa sempre tem cara de champanhe, né? E o champanhe, ele tem uma versatilidade de acompanhar tudo. E aqui nós não temos nada de cara. Então, acho que vai perfeitamente. Uma cava bem encorpada, que é o caso dessa reserva da Dom Romain. Que é a Santa Dega que traz aqui para a gente. Ou um champanhe-champanhe. Obrigada de novo, André. Obrigado a vocês. No próximo bloco, quem nos recebe é o multifacetado Omar Carvalho. Ele produz uma mesa com o tema show mal-olhado. É um instante só. Sai daí!